A Hora do Chá. Ondas sonoras fora da caixa. A Hora do Chá. E Roquete Pinto, a Rádio do Rio. Eu sou Rodrigo Chá, músico, compositor, um agitador da vida, um sonhador. E adoro me comunicar com vocês aqui, trazer novidades, convidados especialíssimos. E curtir a música na sua integridade. Então é isso. Estamos começando mais um programa. E agora nós nos conectamos nesse som do sax com cellos. Para harmonizar as nossas frequências e começar um programa numa vibe super especial. A Hora do Chá está no ar. Solta o som DJ. A Hora do Chá. Amém. 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 Você está ouvindo A Hora do Chá. Deixa a música tocar, deixa a música tocar, deixa a música tocar. Deixa a música tocar, deixa a música tocar, deixa a música tocar. Deixa a música tocar. Deixa a música tocar, deixa a música tocar. Deixa a música tocar, deixa a música tocar. Deixa a música tocar. Deixa a música tocar, deixa a música tocar, deixa a música tocar. Deixa a música tocar. Deixa a música tocar, deixa a música tocar. Deixa a música tocar. Deixa a música tocar, deixa a música tocar. Deixa a música tocar, deixa a música tocar. Deixa a música tocar 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 A hora do chá Deixa a música tocar 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 E só terminou a brincadeira Com o sangue escorrendo na ladeira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira Lá na gafieira De Mané João Toda brincadeira Acabou no chão Tinha inimigo Dentro do salão Dentro do salão Zé da capoeira Fazendo exibição Tinha cabelo grande Mas não tinha molho Mas não tinha molho Mas não tinha molho Tinha cabelo grande Mas não tinha molho Mané ficou de olho Escondeu margarida na cortina E gritou E gritou ninguém E gritou ninguém Granza com a menina E só terminou a brincadeira Com o sangue escorrendo na ladeira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Você está ouvindo A Hora do Chá Eu sou o negro gato de arrepia Esta minha vida é mesmo de amargar Só mesmo de um telhado Aos outros desacato Eu sou o negro gato 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 Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvi-la sei que vão chorar Há tempos eu não sei o que é um bom prato Eu sou o negro gato 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 Então o negro gato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer, acabo num buraco Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Um dia lá no morro, acabei de ir em mim Ele é o minha pele para tamborim E amadorado desapareci no mato Eu sou o negro gato 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 A Hora do Chá Ondas sonoras fora da caixa E para você que está sintonizado na 94FM Roquete Pinto, a Rádio do Rio Eu sou o Rodrigo Chá Estaremos juntos até as 8 da noite Aqui na Hora do Chá Hoje começamos com uma música Que se chama Deixa a Música Tocar Que é de um projeto que se chama Copenema Um projeto que eu faço parte com mais 3 produtores dinamarqueses Muito bacana Esse single foi lançado mundialmente essa semana Então eu resolvi abrir o programa com essa música Onde eu canto, toco sax, guitarra Enfim, projeto muito bacana Depois tivemos Erasmo Carlos com Mané João Uma versão maravilhosa Uma música que tem um frescor até hoje Muito bacana Com uma brasilidade Enfim, um swing muito bacana E fechamos esse set aqui com Getúlio Cortes Com a música Negro Gato E o Getúlio Cortes é o meu convidado mais que especial Hoje aqui na Hora do Chá Junto com o André Paixão Produtor do disco do Getúlio Cortes Entre outras grandes produções Uma grande, um grande boa noite pra vocês dois Getúlio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo Prazer imenso estar aqui no seu programa É trazido gentilmente aqui pelo André E a gente tá aqui à sua disposição Pra contar as histórias de Getúlio Cortes Eu tô muito feliz Bom, Getúlio aqui é um carisma em pessoa Enfim, um cara que tá vindo num momento assim da carreira, né Getúlio? Pois é 80 anos gravando seu... Um crepúsculo Pô, pra os nossos ouvintes que não conhecem o Getúlio 80 anos É, eu fiz agora E fazendo, lançando seu primeiro álbum Com uma pegada super rock and roll Enfim, vamos falar muito sobre isso aqui, tá? Vamos, vamos sim E aqui no lado o André Paixão aqui, meu grande amigo Pô, boa noite, André Boa noite aí, ouvinte da Hora do Chá Prazer gigantesco estar aqui na Roquete Pinto Gravando esse programa essencial pra música brasileira, na minha opinião Porque é isso que a gente tá precisando De diversidade e ausência de caretice nas rádios brasileiras É isso aí, meu irmão Deixa a sua mensagem Deixa a sua mensagem Não economiza hoje não, hein? Não economiza não Eu tô aqui muito feliz de ter dois convidados aqui comigo, realmente E, bom, Getúlio, você é realmente um artista inusitado, né? Na música brasileira Um grande compositor Obrigado As pessoas, assim, até eu não conhecia, né? Enfim, desculpe a minha falta de... Não, não, isso acontece mesmo, de um modo geral Porque você compôs músicas pro Roberto Carlos Pra artistas internacionais, né? É isso, isso Pra parceiros... Teve parceria com o Erasmo também? Não, não, não Mas você compôs pra ele ou não? Já compôs O Erasmo gravou três músicas níveis Ó, gravou três músicas todas Então você tem ali... Você viveu a ebulição ali da Jovem Guarda, né? É, Rodrigo É... Conta pra gente Conta pra gente Eu vou te contar mais ou menos Eu dei um pouco de sorte Que eu comecei numa época Que tava todo mundo também Começando Tava todo mundo gatiando O próprio Roberto Bebe, o Erasmo Trava aquela turma da Tijuca Aham Ele, Tim Maia, Jorge Benjó E eu ficava ele no meio Agora, a gente tem que contar As derrotas Eu não comecei Como compositor, não Eu comecei como rode Aham Eu carregava aqueles Giannini pesadão Aquela coisa Mas isso não é derrota, não Isso é guerrilha da vida É guerrilha, tem que haver o começo, né? É lógico, lógico Então eu comecei assim Entrando no meio Pra entrar no meio Eu tinha que pegar pesado Aham E eu era rode, né? Daquela banda Renato e Suas Blue Caps Mas você já era músico, né? Já tinha compunho Já tinha as músicas lá Já tinha umas músicas Debaixo da manga, né? Aham Pra mostrar a hora exata, né? Aham E o Renato tava gravando Um vinil Da CBS E eu falei Renato, olha Eu tenho aqui uma música aqui E tal Aí me mostra Aí eu gostei O Nego Gato Ele falou Vou gravar Se bem que o resto da banda Não gostou muito, não Aham Isso aí não tem nada a ver Com o perfil da banda Coisa pra menininha E não sei o que Renato, não Vou gravar Já tudo é meu amigo E tal Aí foi isso Aconteceu Foi a primeira Primeira gravação Do Nego Gato Foi com o Renato E o Nego Gato Aí o Roberto Viu lá Um dia da gravação O Roberto apareceu Aí olhou assim Falou assim Ah, isso aí não tá legal Não Negão, eu vou gravar Essa música do meu jeito Um dia eu vou gravar isso Mas eu não acreditei não Falei Ah, essa cascata E o Roberto tava Já tava Já tava Decolando Decolando Artistas do Brasil Ele gravar Ah, o Roberto é um doce O Roberto E ele falou Retúlio, olha O negócio é o seguinte Eu vou querer Todo ano uma música sua Eu falei Caramba Eu fiquei nas nuvens Porque aí você não esperava tanto Bom, Retúlio Muito legal Conta pra gente a história Do Nego Gato Pros nossos ouvintes Como é que você compôs Essa música O Nego Gato É que muita gente Mais vezes Você sabe que o Melodia Ele gravou Regravou o Nego Gato também Aí o Melodia Tava falando comigo Retúlio Essa música Tem uma conotação racista Sobre o negócio do negro Na sociedade Mas não tem nada disso O Melodia Não tem nada a ver O racismo Esse gato existiu E a história do gato Foi quando eu morava Em Madureira Eu tinha um quartinho Nos fundos Lá no meu quintal E eu fazia ali Aquelas músicas Meio amadoristicamente Amador E tinha um Sem vergonha De um gato Todo dia Duas horas da manhã Você já pensou Um gato no teto de cinco Brigando Namorando lá Fazendo qualquer coisa Aquela barulheira Eu falei Eu vou matar ele Hoje eu mato Esse safado Aí eu pegava Pau, pedra Mas teve um dia Que ele ficou me olhando Assim Fixamente no escuro Dois olhos do gato Eu falei Caramba Aí eu me pôs No lugar dele Eu falei Caramba Coitado Esse bicho aí Todo mundo Maltrata Você teve uma compaixão É Foi uma coisa Eu me puse no lugar dele E aí virou um hit É Eu mudei no lugar Eu me puse no lugar dele Que barato Falei O símbolo do azar Não Vou passar a música Vou homenagem a você Muito bacana Aí depois que eu fiz a música Ele nunca mais apareceu Ele sumiu Cumpriu a missão dele É, ele cumpriu É, foi isso Eu acho que ele foi enviado Eu sei lá Até hoje ele vive De direitos autorais Sumiu mesmo O gato sumiu Aí eu ficava todo dia Cadê ele Mas eu fiz Muito vagazinho Fui fazendo Bacana Fala aqui Com o André Que é o nosso parceiro André Vem cá você Como é que foi Você descobriu Essa história De gravar o Getúlio Assim, né Tão Nesse momento Como é que você descobriu O Getúlio Como é que você conheceu ele Assim, pessoalmente Que você teve essa empatia Vamos gravar Pesquisou a história dele Como é que foi isso Assim Eu toco num projeto Chamado Lafayette Os Tremendões Que também É protagonizado Pelo organista Lafayette Que o Getúlio Conhece muito bem Pô, meu amigo E numa época A gente queria convidar O Getúlio Pra participar do show E eu consegui O telefone dele Através da Produtora Elza Cohen Na época Que era amiga Do Jason King Como e tal Que é irmão dele Entrei em contato Com o Getúlio Apareceu no ensaio E aí De lá pra cá Bicho Dez anos de amizade Mas eu sempre pensando Pô, esse cara Não tem um disco, bicho Esse cara Não tem um disco dele, cara O cara é um puta Compositor Bolonjite gravou Aquelas músicas fantásticas Mas Ele não veio A que disse num disco Por enquanto, né Então eu tinha esse sonho E aí eu descobri No ano passado Que o Marcelo Frois Pesquisador musical Do selo Descobertas Tinha o mesmo sonho, cara Falei, cara Agora já tá facilitando A gente tá juntando O próximo passo É encontrar com o Getúlio E expor esse nosso desejo De produzir um CD Do Getúlio Mas com uma pegada Nossa Um disco Não de covers Um disco, cara É o Getúlio O intérprete Autor dessas músicas Mostrando a que veio Aos 80 anos Com essas versões aí Que a gente foi propondo Ao longo da produção do disco Muito bacana, inclusive Getúlio? Eu nem mencionei, né O Negro Gato Eu fiz parte, né Eu toquei nessa música, né É mesmo? Ah, sim É do sax, isso mesmo Obrigado Ficou convidado pra participar Obrigado pela Tem um momento do Negro Gato Que vocês devem ter escutado Agora quando o Rodrigo tocou Que era pra ser um solo de guitarra Alguma coisa Não, solo de guitarra Vai ser muito óbvio, cara A gente tem que botar um sax, cara Aterrorizante Barque O sax, é mesmo E o Rodrigo chegou com um saxofone Super peculiar Um barítono, cara Que ele trouxe de Israel Que tem um som Que a gente até fez um tratamento ali Bem saturado, né Ficou bom, sim Ótimo E ficou aquela coisa É mesmo Ficou bom É mesmo, ficou legal O Negro Gato Acho que é a música mais pesada do disco É, o disco tá lindo Vamos ouvir um som, então Vamos ouvir mais um som Mas agora é o seguinte A gente vai ouvir um som Que é do teu projeto Outro projeto teu Que é Nervoso e os Calmantes Opa Porque o André Paixão Que é um grande artista Além de produtor Um grande artista Compositor É o homem e os sete instrumentos É, a gente vai ouvir um som Que se chama O Mala Subaquático Que foi a produção do Superágua É isso? Superágua O projeto do Ulisses E do Jonas Rocha Capelete e do Jonas Rocha Que é um gênio De produção Os dois são geniais O Ulisses Um puta instrumentista Produtor Não, não O Ulisses gravou comigo também Maravilhoso E esse remix que eles fizeram Teve a participação do Trompetista Bidinho Bidinho Que é um mestre também, cara E foi uma surpresa, cara Ver essa versão Pra música O Mala Que tá no CD Saudades das Minhas Lembranças Meu primeiro disco Que logo em seguida Eu fiz um disco Com as mesmas músicas Remixadas por vários produtores Do Brasil Que bom Então vamos ouvir esse som aqui Para os nossos ouvintes Te conhecerem um pouco mais Vamos lá Repare quem voltou a incomodar Já estava farto do silêncio Existe o risco de acabar com a nossa paz Não sente dó de quem tem bom espírito Está imune a qualquer fora Sua consciência não tem mais valor aqui E nada disso importa E nada disso importa E nada disso importa E nada disso importa O povo sabe que é Pede pra se conviver Com essa alma perdida e atormentada Qualquer nota sempre dá seu tom aqui Mal sabe ele Cedo ou tarde irá se deparar Com um destino infeliz É no final da festa É no final da festa Que se sente a dor E nada disso importa 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 Não tem mais noção da vida Sem saída E nada disso importa 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 Quando não se tem noção Então, nada disso importa Não tem mais função E nada disso importa Não tem mais função Música A Hora do Chá, ondas sonoras, fora da caixa. E pra você que está sintonizado na 94FM, eu sou Rodrigo Chá, estaremos juntos até às 8 da noite aqui na Hora do Chá. Acabamos de ouvir Nervosos Calmantes com a música Humala Subaquatic, produção do Superágua. Muito bacana, eu estou hoje aqui com Getúlio Cortes e André Paixão, meus convidados maravilhosos. E a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já com mais som, mais bate-papo, jam session, tudo de bom. A Hora do Chá, na 94FM. A Hora do Chá, na 94FM. Eu pensei em lhe falar, quase fui lhe procurar. Mas evitei E aqui fiquei Sofrendo tanto à espera Que um dia Você por fim Talvez Volta-se pra mim Mas me enganei Mas me enganei Então eu vi O longo tempo Que perdi E agora eu não sei mais Por que Não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir Eu quero lhe pedir Para deixar Pelo menos Me encontrar Pra dizer Que errei Mas Se você Me aceitar Vou proibir Vou proibir Recomeçar Recomeçar Um grande amor Que por tão pouco Acabou Eu quero lhe Eu pensei em lhe falar, quase fui lhe procurar Mas evitei, e aqui fiquei, por tanto tempo a encerrar E agora eu não sei mais porquê, não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos lhe encontrar Para dizer que errei, mas se você me aceitar, vou prometer Recomeçar um grande amor, que por tão pouco acabou Que por tão pouco acabou Você está ouvindo A Hora do Chá Voltamos aqui na Hora do Chá Acabamos de ouvir a música Quase Fui Lhe Procurar, do Getúlio Cortes Getúlio, que é meu grande convidado aqui Getúlio, conta pra gente um pouco dessa história, dessa música Que você estava falando aqui nos bastidores, que eu adorei Essa música foi o seguinte Todo ano eu mostrava uma música, Roberto Assim com um certo receio, porque era tanta gente a mostrar música pra ele Aí eu fui mostrar um rockzinho pra ele Ele olhou e falou, Getúlio, isso aí, bicho, isso aí está uma porcaria Não gostei disso não Eu estou agora num outro esquema Eu quero música, eu quero dor de cotovelo Entendeu? Eu estou amando e não sei o que Eu falei, pô, Roberto Eu tenho uma aqui, mas não sei se você vai gostar É um bolero sem vergonha Aí ele falou, mostra aí, cara, você fala muito Aí eu comecei, eu pensei em lhe falar Ele falou, negão, tu vai comprar outro Carmo Anguia Foi isso, o papo foi esse Mas em São Paulo, né? Que barato, que barato E agora você está lançando essa música É só pra gente, né? É repaginando É repaginando, assim, um álbum, teu primeiro álbum Meu primeiro álbum Com 80 anos, lançando o primeiro álbum Com uma modernidade aqui Claro Uma parceria maravilhosa com o André Paixão aqui Não, parceria não Ele com o pai da criança O pai da criança foi ele e o Marcelo O André vem cá e me diz uma coisa Como é que foram nascendo os arranjos Até a sonoridade desse álbum Porque uma música vem com muito mais vigor Essa é uma música bem mais romântica, né? E ao mesmo tempo o álbum tem que ter uma unidade também, né? Como é que foi essa sua pesquisa Nesse sentido, como produtor Essa cara que você quis dar pras músicas dele O maior desafio foi fazer essa curadoria Em meio a um repertório tão extenso Como o repertório do Getúlio Então, a gente marcou A primeira atitude nossa foi encontrar pra definir esse repertório Ele chegou lá no estúdio com umas 80 composições E muita coisa que eu não conhecia Muito material obscuro Gravado por Reginaldo Rossi, Pedro Paulo Uma turma que ficou obscura, assim, com o tempo Lá do B, lá do B, vamos dizer Lá do B, assim, cara Músicas que eu não escutei Cara, que a gente foi pescando Imaginando como funcionaria pra contar a história do disco Essas músicas Quando a gente tava escutando todo esse material A gente ia selecionando Aí selecionou umas 25 pro disco Já sabendo que o disco ia ter 10 Já tava mais ou menos definido isso Porque a gente tem o plano de fazer o vinil desse disco Então, passou de 10 ali A gente não consegue, né Por conta da limitação do vinil A primeira coisa que eu falei pro Getúlio Bicho, a gente vai pirar nesse disco, cara Isso não é um disco de cover de você mesmo Isso é um disco É uma criatura tua, nossa Que a gente vai produzir juntos Com referências contemporâneas Então, a gente pegou várias referências A gente ouviu muito som no estúdio Escutamos Wizard, Pixies Beach Boys Discos antigos do Erasmo Coisas que poderiam servir de referência Pra gente começar a estruturar Os arranjos pra essas músicas Tentando manter sempre, obviamente A identidade do Getúlio E a unidade do disco Esse foi o maior desafio, né? Esse disco, assim Eu ouvindo naturalmente Na hora me veio a Jovem Guarda Na hora, assim, né? Até pelo estilo de composição Mas até pela pegada do rock'n'roll Também, assim Das guitarras Mas é a nova Jovem Guarda Eu diria, assim, né? Assim pareceu É, por aí É, por aí Porque, né? Veio com uma sonoridade Do rock mais sofisticado Também, assim É a nova guarda De Getúlio Cô Nova guarda Nova guarda De Getúlio Cô Nova velha guarda Inclusive, o disco Que a gente lançou Autoral com Lafayette dos Tremendões Chama-se A nova guarda De Lafayette dos Tremendões Tem esse conceito? Tem esse conceito, cara Que a gente criou juntos E foi uma brincadeira Mas que serve justamente Pra situar Os ouvintes mais antigos E fãs do Getúlio Do Lafayette Dessa turma toda Que o que a gente faz Não é Jovem Guarda Mas Jovem Guarda Teve o seu momento Tem a sua importância A sua contribuição Pra cultura brasileira Tudo que Que veio dela A gente A Jovem Guarda Nesse disco É mais uma referência A gente usa A Jovem Guarda Como referência Mas também tem Essas referências Contemporâneas De sonhos De bandas indies De discos obscuros Da música brasileira Walter Franco Umas coisas de psicodelia Brasileira também Que a gente pescou muito Pra botar nesse disco Principalmente o tratamento De guitarra Dado pelo Outro produtor do disco Que é o Gustavo Benjão Que toca guitarra No Abayomi Afrobeat Orchestra Se você conhece Que é um puta projeto Quem foi nos músicos É legal falar Porque você formou Uma banda Pra gravar esse álbum Correto? Exatamente São pessoas com quem Eu amo trabalhar São parceiros de estúdio Melvin No baixo De voz O Marcelinho Calado Toca no Do Amor Caetano Já tocou na banda C E o Benjão E o Benjão Que é meu parceirão Que é um cara Que mais se junta Comigo nessa parte De produção É um cara Que gosta de Vara Madrugada Gravando takes De guitarra Pescando Fazendo colagem É um cara Que ajudou muito Nesse trabalho Tem muito a marca Do Benjão Do Marcelinho também Todos são produtores Do disco Bacana Então vamos ouvir Mais música aqui Eu quero colocar agora Assim Vou botar uma música Outra música Do Nervoso Escalmantes E uma coisa Que eu quero assim Que a gente estava Até conversando Eu falei Não, segura essa história André Paixão E o Nervoso Como é que é isso? Porque você é o Nervoso Também, né? Bicho, as pessoas Só me chamam de Nervoso Quem me chama de André É meu pai, minha mãe E alguns amigos Você agora Eu, eu, eu Não, mas olha só O Nervoso 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 É porque o Nervoso Acabou sendo associado agora Mais a banda Nervoso Escalmante Exatamente Um projeto Um projeto É, e muita gente Me chama de Nervoso Justamente por conta Desse envolvimento que eu tive Que eu lancei um trabalho Artístico como Nervoso Só que agora Eu me meti numa encrenca danada Que eu tenho que me livrar Desse nome Que é um adjetivo, né? É, é Então as pessoas Já quando te apresentam Você me apresenta como Nervoso Uma pessoa Mas eu vou te falar Que é carismático demais Nervoso É, mas Vamos ouvir Vamos ouvir A música se chama Veneno do Bom Música O bom veneno é amargo E os melhores Vem em pequenos frascos O bom veneno é rasgante Seu ventre queima Seus dentes rangem O bom veneno deve ser assim E eu te peço Sirva uma dose desses para mim Pois o começo É sempre ligado ao fim De algo bom ou de algo ruim E o meu fim Será seu simplício De eu poder voltar ao início O bom veneno traz a morte certa Sem deixar rastro Sem deixar provas O bom veneno é um drink Se faz um brinde Se comemora O bom veneno deve ser assim E eu te peço Sirva uma dose desses para Pois o começo É sempre ligado ao fim De algo bom ou de algo ruim E o meu fim Será seu simplício De eu poder voltar ao início Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pois o começo é sempre ligado ao fim De algo bom ou de algo ruim E o meu fim será seu suplício Pra eu poder voltar E o começo é sempre ligado ao fim De algo bom ou de algo ruim E o meu fim será seu suplício Pra eu poder voltar ao início Você está ouvindo a Hora do Chá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Rodrigo Chá e Convidados Para você que está sintonizado na 94FM, eu sou o Rodrigo Chá, estaremos juntos até as 8 da noite, está quase chegando às 8 da noite, mas a gente ainda tem um pouquinho do nosso programa Hora do Chá. Música 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 Eu lá dava uns gritos, fazia uma segunda voz lá, ficava legal. Mas aí você, durante esse tempo todo, você viveu da música? Sim, sim, sim. E aí você fez shows seus? Eu fiz alguns shows, fiz shows com o falecido Gerrard Reani, duas vezes lá em Brasília. Foi muito bom. Porque é bom que se liga, porque as pessoas não ligam muito pra compositor, né? Inclusive, as pessoas não ligam. Muita gente pensava quando eu... Hoje em dia, então, né, cara? É, as pessoas não ligam muito. Não tem crédito nenhum, você pega uma música digital, você não sabe nem quem tocou, nem quem compôs, nem nada. É meio ingrato. É não dá essa informação. É meio ingrato. Eu tenho escutado muitos discos em vinil por causa disso, cara. No Centro Anísio, você abre um disco de jazz, tem história lá. Então tem isso. Então, muita gente pensava que o Nego Gato fosse do Luiz Melodino. É verdade. Mas isso faz parte, né? É, faz parte. Não é que não valorize. É que, enfim... É, o pessoal não tem... É um hábito. Não procura pesquisar quem é o compositor. O único, os dois únicos cantores que fazem isso, é o Zeca Pagodinho, que sempre fala no compositor. Ele prestigia o compositor. E o Frank Sinatra, que já morreu. O Frank Sinatra fala o nome do arranjador. O intérprete tem que valorizar o compositor. É, os dois únicos artistas que fazem isso. Um já morreu, o outro tá vivo aí no Pagodinho. Então vamos ouvir mais um som teu, que você falou que fez sucesso na Argentina. Pô, é o... Atitudes. 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 Que tem um arranjo bem bonito, essa música, assim, bem peculiar. E eu já vou aproveitar, cara, e realmente agradecer a presença de vocês dois. Poxa, obrigado. Aqui na Hora do Chá. É um prazer imenso. Porque o programa tá chegando ao fim. Pô, que pena. E aí tem o James Session, enfim. Mas muito obrigado. Obrigado pra você, Rodrigo. Ah, vem cá, não tem... Agradeço muito. Antes que eu me esqueça, próximo show. Temos aí, exatamente. Histórias de Getúlio Cortes. Dia 4 de setembro. Ainda falta um pouco, mas já fica na agenda aí de vocês. Eu sei que vocês são muito ocupados. No Teatro Rival Petrobras. Vamos estar lá. Você não quer tocar com a gente, cara? Pô, adoraria. Vamos fazer o Negro Gato, você já tocou na música. Vamos, vamos embora. Você vai nos dar a sua honra. Fazer uma graça pra todo mundo lá. Atenção ao ouvinte da Hora do Chá. Você está de prova. Teremos participação de Rodrigo Chá no Saxo Barítono, em Negro Gato, no Teatro Rival. Compareçam. Fechado, sacramentado o convite. Muito prazer, muita honra. Pô, vai ser demais estar contigo no palco. Você toca também no show ou não? Toca. Toca o quê no show? Toca a guitarra. Ah, é? É o maestro, ele que arranja tudo. Ele é... Eu fico de olho nele, eu não fico... Você acha que eu ia perder essa bocada, bicho? Bacana. Pô, então vai ser a primeira vez que a gente tocar junto também no palco. Foi lindo. Foi lindo. Vamos fazer a gracinha lá. A Hora do Chá me proporciona momentos maravilhosos na vida, é isso. Vamos fazer uma festa lá. Então vamos lá de... Bom, obrigado mais uma vez. Obrigado, muito obrigado a vocês, seus ouvintes. Vamos ouvir um pouquinho aí de Atitudes e depois tem Jam Session. Atitudes, música do Getúlio Cortes, que está no álbum Histórias de Getúlio Cortes, lançado pelo Superdiscos. E Descobertas. E Descobertas. Obrigado. Marcelo Frois. Marcelo Frois. Abraço, Marcelo Frois. Abração, Marcelo. Ideias. Sorrindo lhe abracei E tudo aconteceu Maior o amor se fez O seu corpo, o meu corpo aqueceu Mas hoje estou sem jeito Vendo a noite chegar Porque na vidraça eu vi Você se afastar Foi tudo desigual Tudo se desfez Apenas uma vez E procurei e tentei lhe falar Mas vi que seus defeitos são iguais aos meus Por isso aquele triste adeus Não posso aceitar E agora Parado aqui eu sofro tanto se você demora Calado eu saio do meu canto Pra não ver a hora De recordar segredos E atitudes de nós dois E onde você for E onde você for Irei pra lhe dizer Que o tempo não parou E que eu não vivo apenas por viver Eu não previ Que o nosso sonho terminasse assim O que não serve pra você Já não adianta mais pra mim E agora Parado aqui eu sofro tanto se você demora Calado eu saio do meu canto Pra não ver a hora De recordar segredos E atitudes de nós dois De nós dois E agora Parado aqui eu sofro tanto se você demora Calado eu saio do meu canto Jam Session Na hora do chá Então é isso gente Chegou a hora da nossa Jam Session Eu tô aqui com a minha flautinha Meu pedal de delay aqui Pra dar uma brincada Em cima de uma música Que se chama Sem explicação Do Nervosos Calmantes Remix feito pelo Diversitrone Bacana hein Isso aqui é moderno hein Pra embalar o sábado de vocês Uma novidade Uma sonoridade Essa é a hora do chá Six Trążé Trpet Tr � Tr reckon Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal